A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estou louco por ti. Amém. Amém. És tudo para mim. O teu dor, eu fiz um doer. É pensar em ti. Amém. 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 Agora, tira-me, 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 tira-me. Viva, viva! Lá atrás! Él morou por ti. Nada de es tudo. Que honore eu fiz um doer. Aí pensar em ti, que éntima e en ter honesta. Madalena, Madalena, és tu No teu nome, eu fiz um poema A pensar em Deus e em ti, Madalena Ela saiu da casa pelas seis e meia Foi rezar o texto em Luísa da aldeia Perguntou ao padre, seu menino atento E é o momento que se pode rezar E ele perguntou, queres Ave Maria? Ela descobriu quantos mil e paridade O padre subiu e disse para ela Só vou voltar a luz depois da mulher O padre deu duas a primeira vez E se for dançar seis dias por mês Vai ter que dançar as outras marias O padre deu duas a primeira vez O padre deu duas a primeira vez E se for dançar seis dias por mês Vai ter que dançar as outras marias O padre deu duas a primeira vez Ela saiu de casa pelas sãs e meia Foi rezar-me desde a igreja da aldeia Perguntou ao pai Se ele tinha tempo Teria um momento para se conversar Ele perguntou És Ave Maria Ela me descobriu Quanto esmulho vai dar O pai é sorrido e disse para ela Só que eu vou dar luz Depois da luz dela E agora O padre deu luz a primeira vez E se conversar seis dias por mês Vai ver que é dançar Mas é de cariz O padre deu luz a primeira vez O padre deu luz a primeira vez E se conversar seis dias por mês Vai ter que dançar Mas é de cariz O padre deu luz a primeira vez O padre deu luz a primeira vez O padre deu luz a primeira vez E se conversar seis dias por mês E vai ter que dançar Mas é de cariz O padre deu luz a primeira vez O padre deu luz a primeira vez E se conversar seis dias por mês Vai ter que dançar Mas é de cariz O padre deu luz a primeira vez E se conversar seis dias por mês Eu combinei com a minha namorada Estou Fridays Estou sem puto Paga amor Porque estou acredito Estou sem puto Estou sem puto Estou sem puto Tal доступ É que eu não fico Estou sem puto Estou sem puto Paga amor Eu não sei como isto aconteceu Perdoa o amor por este esquecimento Em toda a vida que por nós sempre fui eu Para tu hoje, para salvar-nos do governo Mas está reclamado, por menos tudo Ficamos sem os quais a alimentar E de repente, ganhei o mundo No próximo dia, estou seguido Estou seguido, estou seguido Estou seguido, para o meu amor Estou seguido A lavar pratos É que eu não fico Estou seguido Estou seguido A lavar pratos É que eu não fico Estou seguido 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 Eu sei que ela tem uma tatuagem Mas que nunca gostou a ninguém Só faz amor com a luz afagada Ela não quer, não quer que eu vejo nada E agora é assim E o Gustavo do Servilho está exatado Será que está no pé? Será que está no pé? E o Gustavo do Servilho está exatado Um dia e outro escudo, um dia assim E o Gustavo do Servilho está exatado Será que está no pé? Será que está no pé? E o Gustavo do Servilho está exatado Um dia e outro escudo, um dia assim Foi na furada, uma linda mulher Ela é a dona do meu coração Ela tem tudo, tudo o que um homem quer Ela doer, um sorriso na altura Eu sei que ela tem uma tatuagem Mas que nunca gostou a ninguém Só faz amor com a luz afagada E ela não quer, não quer que eu vejo nada E agora é assim Será que está na fé? E o Gustavo do Servilho está exatado Um dia e outro escudo, um dia assim E eu gostava de saber onde está exatado Será que está na pedra? Será que está? Eu gostava de saber onde está exatado Onde eu te escuro, onde é seu dor? E eu gostava de saber onde está exatado Será que está na pedra? Será que está? E eu gostava de saber onde está exatado Onde eu te escuro, onde é seu dor? E eu gostava de saber onde está exatado Será que está na pedra? Será que está? Eu gostava de saber onde está exatado Onde eu te escuro, onde é seu dor? E eu gostava de saber onde está exatado Será que está na pedra? Será que está? O que eu gostar do sangue é onde está acertado Onde eu irão escuro, onde acendo a luz Onde eu irão escuro, onde acendo a luz Qualquer homem que eu vivo é bem sabado É reina que eu nasci a todos e esboa É reina que eu nasci a todos e esboa Sous-titrage ST' 501 Onde eu irão escuro, onde acendo a luz Onde eu irão escuro, onde acendo a luz Overall, onde eu irão escuro, onde acendo a luz Vamos lá. Vamos lá. Ainda te lembras, amor, como tudo começou Tu te esqueces de eu não Não suprimam que chamem, já foi atrás da igreja Não vai dar e pude ter A lua estava a sorriso, a tua boca a pediu E toda a aldeia a cama Aqueles versos atrás, que o pão é corajado Ainda não tem o meu bem, não tá mal que tritou Ainda não tem o meu bem, não tá mal que tritou Ainda não tem o meu bem, não tá mal que tritou Ainda não tem o meu bem, não tá mal que tritou Esse é o outro jeito, que o sol não se faz Esse vai viver Isso Ainda não tem o meu bem, não tá mal que tritou E toda a mão que tritou Ainda não tem o meu bem, não tá mal que tritou Ainda não tem o menor Ainda não tem o menor Ainda não tem o menor Ó Clarisse Nós apertámos os dois, então a ilha é que foi A cadavena com ela E agora, e agora? E agora, e agora? E agora, e agora? E agora, e agora? 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 E agora?